Concursos de nível médio, é o fim? Não vamos ter mais concursos de nível de escolaridade médio? Eu sou o Rodrigo Marcelo, se eu dê um like, ative as notificações, chega a mais. Pessoal, muita gente se questiona se ainda tem concurso para nível médio, se é o fim. E aí? Bom pessoal, é aquilo. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. A gente vê aí que os concursos de tribunais federais, federais hein pessoal? Na esfera federal, já exige um nível superior. Já exige um nível superior, apesar de ter, presenciamos aí algumas resistências, mas o técnico, o técnico judiciário federal, da esfera federal, do tribunal federal, exige-se um nível superior. Aqui vale o tecnólogo, tá gente? O tecnólogo é reconhecido como curso de graduação plena. Curso de nível superior de graduação plena. Se você acessar o site do MEC, você vai ver isso lá, tá bom? Então, o tecnólogo tem que ser reconhecido pelo MEC, assim como a graduação, a famosa graduação de cinco anos, tem que ser também reconhecido pelo MEC. E muita gente se pergunta, ah, não vou estudar mais, acabou os concursos de nível médio, pessoal? A faculdade hoje, boa parte dos cursos estão bem acessíveis. Estão bem acessíveis. Claro, existem faculdades também que são caras. Então, se você puder se qualificar, é melhor. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai precisar ter um nível superior. Ainda mais você que está no ramo de concurso público. Eu sempre venho falando aqui no canal, concurso público, você não pode ficar estagnado. Tem que estar sempre estudando, se atualizando. Ah, ele fez para nível médio? Fazer uma faculdade. Cair dentro, pessoal. E a maioria dos técnicos hoje, os técnicos, os técnicos judiciários, da esfera estadual também, pessoal. A maioria tem nível superior. Então, é uma tendência. MPU também, né? Exige agora também nível superior. Ah, PRF e PF também exigem nível superior. O tecnólogo aqui já aceita também, né? E assim, gente. Para PRF e PF, eu digo assim, pessoal. Para a carreira da área de segurança, tá, gente? Porque lá na PF, IPRF, o agente administrativo, até o momento, é nível médio. Até o momento, considerando a gravação desse vídeo. Mas você que quer fazer o concurso tradicional, né? De PF ali, para IPRF, para a área de segurança, aí pede nível superior. Mas você pode fazer qualquer tecnólogo que ele se aceita. E muita gente usa essa estratégia. Faz um curso mais fácil de nível superior, só para dizer que tem. Isso daí, pessoal, é... Por quê? Mas por causa de que é isso, Rodrigo? Existem vários motivos por detrás disso, né, gente? Até por questões de... Questões salariais, né? Aumento de alguns valores, né? Tudo isso. Então, exige-se esse nível de qualificação. Entre outras medidas também, né? A causa disso. Mas olha só. O que eu tenho para te dizer agora é que tem muitos concursos bons. Por exemplo, concurso de tribunais de justiça na esfera federal, para técnico, judiciário, é nível médio até o momento. Até o momento é nível médio. Então você pode ficar despreocupado quanto a isso. Você não visa... Ah, não quero fazer faculdade. Quero primeiro passar no concurso para nível médio. Tranquilo. Tem muitos concursos aí... É... Pagando bem com nível médio. Eu falo aqui direto dos concursos públicos. De todas as esferas. E pagando bem. E pagando super bem. Por exemplo, vamos ter o concurso do Caixa. Caixa econômica para o técnico bancário. O tradicional e o TI médio. Nível médio. Tradicional nível médio. Só. E você vai estar ganhando muito bem. Até mais do que... Até mais quem tem nível superior. Tem aí os concursos também previstos para PF. PRF para nível médio também. Para administrativo. E assim vai, gente. Então não é motivo para você desistir de estudar. Não é o caso aqui. Recomendo você continuar estudando. Não desistir. Tá? Mas qualifique-se. Se você puder se qualificar, qualifique-se. Você que visa passar em concurso de tecnologia da informação. É legal você ter o diploma de TI. O tecnólogo. Muita gente tem o tecnólogo. Muita gente. Pessoal, eu sou da área. Eu sou concursado. Trabalho com pessoas que tem tecnólogo. Galera dá um show talentoso. Então, o que mais tem? Né? Aí faz uma aposta também de TI. É legal. Você está fazendo isso. Tá bom? E é isso, pessoal. O que eu tenho para dizer. Sobre a questão do nível médio. É o fim da escolaridade. Nível médio no mínimo dos concursos. É tendência, pessoal. É tendência. Quem sabe no futuro. Né? Todos os concursos já implementem. A questão do nível superior. Mas isso aí, pessoal. Vai demorar um pouco. Não vai ser para amanhã. Isso vai ser gradualmente. Vai ser um passo de cada vez. Porque há uma burocracia. Há questões políticas nisso. Então, é... É uma questão que demora. Mas... Né? É tendência. É tendência. Né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A... Polícia Civil. Né? É... Por cargo de... Investigador. Investigador. Foi nível médio. Mas no próximo concurso, vai ser nível superior. Teve muita resistência. Dessa questão aí da escolaridade. Né? Ah, vai ser nível superior ou médio, né? Acabando que o último edital que tivemos... É... Foi nível... Médio. Mas o próximo será superior. E assim vai. Tem muitos concursos, pessoal. Que ainda... Tem nível médio. Estão pagando bem. Então, não desista. Cai dentro. E é isso aí que eu tenho para dizer. Até o próximo vídeo. Vou nessa. Fui. Fui.